E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história como artesã no YouTube. Olá, gente da arte e de toda parte, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, muitas pessoas têm me perguntado como é estar no YouTube, como é fazer vídeo no YouTube. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo a minha experiência aqui no YouTube, tá bom? E pra isso eu preciso contar um pouquinho da minha história no artesanato, né? Que afinal de contas o meu canal é um canal de artesanato. E eu vou voltar um pouquinho atrás pra explicar desde o comecinho como foi a minha história bem rapidamente, né? Porque eu sei que o tempo é precioso pra todo mundo. Então, quando eu tinha uns 11 anos mais ou menos, eu comecei a me interessar pelo artesanato. Até mesmo porque minha avó tinha uma cristaleira na sala, que tinha uma bonequinha vestida de fada, muito bonitinha. E era feita numa fabriquinha de brinquedos que tinha próximo da casa da minha avó, onde a minha tia e minha mãe trabalharam. Então, minha mãe contava mais ou menos como era, né? Esse processo de pôr as roupinhas nas bonecas, enfeitar as bonecas. E eu fiquei encantada com aquilo, né? Porque a fadinha era uma boneca de fada e tinha o vestidinho, assim, com os brilhos. E eu me encantava com aquele brilho. E na época, minha mãe falava que chamava brocal aquele brilho. Eu acredito que deve existir até hoje, assim, tipo um glitter, só que bem grosso, sabe? Eu acredito que deve ser usado mais em fantasias pra carnaval, né? Desfile de escola de samba, talvez se use pra dar mais efeito visual. Então, eu me encantava com essas histórias que a minha mãe contava, como era o processo de fabricação, né? Desses brinquedos. E eu já fui começando, assim, a me interessar. E aí, eu comecei decorando. Com 11 anos de idade, eu comecei a decorar caixinhas de papelão, encapando, fazendo arranjinhos, mini arranjinhos e colando nos cantos. Capa de caderno. Procurava sempre fazer alguma coisa diferente. Os lápis de cores me encantavam também. Então, aí foi. Com 13, 14 anos, eu comecei a fazer pintura em tecido. Depois, eu fiz pintura em tela. Fiz arte no voo, que é um artesanato muito lindo, uma arte muito linda também, que é feita com espelhos. E depois, fui, né? Aí foi. E não se esqueça, se você já está gostando do vídeo, deixe aquele seu like, aquele seu joinha, comenta aí e compartilha. Tá certo? Assim, o YouTube entende que o meu vídeo tá sendo legal e mostra pra mais pessoas aí. Fazia modelagem com massa epóxia e decorando vidros já. Naquela época, com uns 15, 16 anos eu tinha, fazia uns cogumelos, assim, nas tampas dos vidros e era bem legal. E comecei a vender minhas primeiras peças também. Então, aí foi, né? Incentivando e fui indo. Fiz pintura em tela. Tenho algumas telas pintadas. E, enfim, a arte, assim, foi entrando de uma maneira, assim, bem, bem, né, sutil e muito legal pra mim. E depois comecei no Biscuit, quando minha filha nasceu. E aí aprendi em programas de televisão, passo a passo, que na época não tinha YouTube, né? E agora, desde 2013, mais ou menos, eu venho com esse anseio de colocar, fazer um canal no YouTube pra me ensinar a fazer o artesanato assim como eu aprendi na TV. Aí eu gravei meus primeiros vídeos em 2016, até se eu achar aqui nos meus arquivos, eu vou postar aí pra vocês aprenderem algumas coisas dos primeiros vídeos que eu tenho, tá bom? Então, foi assim. E aí, desde 2016, 2013, eu venho com essa vontade aí de tá fazendo um canal, mas, às vezes, falta um pouquinho de incentivo, a gente tem um pouco de receio. Ai, porque eu vou me expor, porque eu vou aparecer, né? Então, e é tudo besteira. Hoje em dia, né, nosso rosto tá em todas as câmeras de segurança, pelas ruas da cidade, em todos os lugares. Então, eu acredito que, né, besteira, as pessoas que têm medo, né? Ai, porque minha identidade vai ficar pública e tudo, mas é... Eu acredito, bom, cada um é cada um, né? Então, tem pessoas que gostam de mostrar o rosto, tem pessoas que não gostam, tem os canais também que só mostram as mãos, ensinando a fazer as peças, né? E também, isso daí varia de pessoa pra pessoa. E aí, quando foi ano passado, em 2023, eu resolvi fazer os meus vídeos pra postar no YouTube. E aí, foi, né, aquela coisa, né? Aquela ansiedade misturada com medo e insegurança, né? De como ia ser a repercussão e tudo mais, né? Tem pessoas que criticam, tem pessoas que falam, ah, isso não vai dar nada, ah, isso daí é ilusão. Ah, imagina que você vai ensinar o que você sabe, né? Imagina, gente, se a gente sabe, se a gente tem o dom de aprender rápido as coisas e fazer de maneira, né, fácil, por que não ensinar? Por que não tá passando esse conhecimento, né? Vamos compartilhar aí com o próximo os nossos conhecimentos. Então, a questão do YouTube, agora, vindo pra questão do YouTube, você precisa ter constância na sua postagem de vídeos, né? Então, se você vai fazer vídeo uma vez por semana, duas vezes por semana, você tem que manter essa constância de estar sempre postando, de preferência, no mesmo horário, né? E como o meu nicho, pra quem não sabe, nicho é o que você domina, o que você sabe. Então, eu faço artesanato, eu ensino artesanato. Tem sobre maquiagem, tem sobre moda, beleza, limpar casa, dicas pra casa, como cuidar dos filhos, enfim. Tem muitos canais de muitos tipos de nicho, né? Então, você tem que dominar o assunto que você se propõe a fazer os vídeos, certo? Então, não adianta você falar, ah, eu vou falar sobre tal coisa. E se você não sabe, se você não tem o domínio daquilo, né? Então, você tem que estar sempre em busca de estar postando conteúdo novo. Então, é assim, é um trabalho, sim, é um trabalho. Você tem que dominar um assunto? Lógico que você tem que dominar um assunto pra você criar um conteúdo de valor no YouTube, né? Pra você ensinar, pras pessoas quererem assistir seu vídeo, pras pessoas falarem, olha que legal esse assunto, vou assistir o vídeo, entendeu? Então, você tem que dominar o assunto, você tem que ter a constância nas postagens, o que dificulta muito pra quem faz artesanato. Por quê? Não é só você sentar aqui e falar sobre um assunto que você sabe, falar uma poesia, você ensinar um desenho, alguma coisa. Não, eu tenho que preparar todo o material antes, eu tenho que executar, eu tenho que ver como que vai sair pra eu estar podendo ensinar vocês, entendeu? Então, pode ver que os meus artesanatos, eles são bem variados, né? Então, não é só uma técnica de artesanato que eu ensino. Por exemplo, não é só pintura, existem canais só de pintura, entendeu? E dentro da pintura, existe uma ramificação enorme de pinturas, existem pinturas de, nossa, muitos estilos de pintura, né? Então, e meu canal, ele é bem, assim, eclético, no sentido, um dia eu tô fazendo craquelê, outro dia eu tô fazendo pintura, outro dia eu tô fazendo modelagem, outro dia eu tô fazendo biscuit, outro dia eu tô mexendo papelão, madeira, enfim. Enfim, eu tenho, assim, bastante facilidade de tá aprendendo a muita coisa e ensinando vocês também a muita coisa, e usando a criatividade, usando a cabeça, que é o que eu mais amo fazer. E isso, a partir do momento que você tem um tempo pra você criar, pra você postar, pra você preparar todo um conteúdo, pra você pôr no horário certo, isso se torna um compromisso. Então, quando você se predispõe a fazer aquilo, tem que fazer de maneira bem feita, tem que fazer de maneira, né, bem elaborada. E isso, às vezes, começa a atrapalhar com o seu dia a dia, às vezes acontece alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa, e aí começa a atropelar, e aquilo começa a virar, assim, uma obrigação, entendeu? Então, você tem que parar, pensar, falar não, tem que ver direitinho, entendeu? Então, você tem que entender que é um trabalho, tipo assim, ah, começar no YouTube só pra começar, eu vou postar um vídeo hoje, semana que vem se der, eu faço outro, aí não vai, entendeu? Aí não dá certo. Então, tem que ter uma constância, e tem que preparar um conteúdo bom, um conteúdo interessante, pra poder estar postando ali, pra poder ter visualizações, e explorar aí de visualizações, todo mundo ficar conhecendo você e tudo mais, ou o seu trabalho, né? Então, essas são as dicas que eu tenho hoje, não preparei nenhum material hoje, justamente por conta dessa correria que eu tô falando pra vocês, entendeu? Mas é um assunto também bem recorrente, que o pessoal tá perguntando bastante, ah, Val, como que você tem feito aí, como que é fazer vídeo pro YouTube, como que é estar no YouTube, você já tá recebendo, você já tá ganhando? Não, gente, ainda não. É um trabalho a longo prazo, mais ou menos depois de um ano, é o que dizem, né, que começa a dar um resultado aí, eu tô com apenas seis meses do meu canal, então, vamos aí, um dia de cada vez, preparando sempre tudo com muito carinho, né, muita organização, vai lá, faz um planner aí dos dias das suas postagens, o que você vai falar, o que você vai fazer, entendeu? Que esse é o caminho. Então, mais pra frente, eu venho aqui dar mais notícias pra vocês, a hora que eu monetizar, de quanto eu vou ganhar mais ou menos, eu vou te contando, tá bom? E fiquem ligados aí nos artesanatos, né? Que essa semana que vem teremos uma reforma de um banquinho de madeira e Páscoa, né, o que a gente gosta, né? Eu amo decoração de Páscoa, teremos aí semana que vem e a reforma de um banco de madeira, tá certo? Beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!